Música Hora do SBT Esportes, nós temos um grande convidado hoje, literalmente Bota a câmera aberta, bota a câmera aberta É aqui? É, rapaz 1 metro e 90, mas não é só grande em tamanho, 1 metro e 95 é grande em atuação também Candidatíssimo a ocupar seriamente, a partir de agora, o cargo de titular mesmo do Gol Tricolor O Adriel está aqui com a gente, é o nosso convidado especial de hoje Foi um dos destaques do Grenal A gente vai para um rápido intervalo, até porque ele chegou no treino agora Estava com sede, ele tomou uma água Mas tomou banho, aparentemente está de banho tomado Está cheiroso Eu sabia que esse cheiro não era do Schenke A gente vai para um rápido intervalo e já volta Sem delongas, já vamos partir para conversa o nosso bate-papo com o Adriel Goleiro Tricolor, aliás, novo goleiro, titular, 5 jogos Tá, só um pouquinho É mesmo titular ou ainda pode mudar isso aí? Não, eu estou dizendo que é O Renato não manda nada Eu estou dizendo que é Tá bom, tá bom Acabou a discussão, é isso, Adriel? Boa tarde E aí, como é que está se sentindo, cara? Agora, com essa responsabilidade, depois de passar por uma prova de fogo, que é o Grenal Estou me sentindo muito feliz, né? Ter correspondido bem, né? Claro que, junto com o trabalho dos conselhos do Maurício também O Renato também, me dando confiança, importante para caramba Não, não fala assim O Renato, o que ele falou para ti? Vai lá Me deu confiança Vai lá e não faz Não faz Posso dizer o que ele disse? Vai lá e não faz M É isso que ele falou Às vezes, quase sempre Mas eu fiquei muito tranquilo, muito tranquilo mesmo É, Adriel, a gente vem ouvindo falar do teu nome já faz tempo, né? É, e agora você estreou num Grenal Você estreou em Clássicos, jogando em casa, com uma vitória emocionante Foi diferente jogar Grenal? Me diz aí Foi diferente ou é exatamente a mesma preparação, a mesma coisa? É diferente demais A atmosfera, a preparação, a concentração, os sentimentos são totalmente diferentes É realmente um jogo à parte, né? É, como a gente sempre fala É outro jogo É outra coisa É até, inclusive, eu brinquei com minha esposa Que a gente depois foi para o hospital, né? Depois do Grenal Calma, pessoal, calma A gente já vai explicar Essa questão do hospital aí E daí eu falei para ela que eu queria Quero jogar Grenal para a minha vida toda Que é uma coisa Ah, que louco Quer mostrar aí? Não, só aproveitar aqui Eu falei antes Pedir desculpa publicamente O Adriel é baiano É de Ilhéus E tudo isso que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul Não representa o que é o gaúcho, tá, Adriel? Tudo isso que a gente está falando de preconceito, enfim, tá? Seja muito bem-vindo Você que veio, não faz muito tempo Mas já conhece muito bem como a gente é aqui Agora, você tem uma característica Sai jogando muito com os pés E isso é muito importante É a diferença, ou é? É Eu, graças a Deus, tenho essa valência, né? Que eu venho trabalhando faz tempo já Desde a base ali Foi o início de preparação ali Antes de subir o profissional, né? Foi muito importante Sobre aproveitar bastante também Você jogou em alguma outra posição? Tentei alguma coisa Mas depois comecei a embolar as pernas E eu fui pro gol Jogava de quê? Tentava? Comecei lá na frente, sem travante Aí eu fui caindo, caindo E daí eu acabei no gol Mas eu, graças a Deus, eu faço bem E com muita responsabilidade também E... Paisão Tá ficando? Agora você está entendendo a questão do hospital, né? Ele foi pro hospital Porque ele é um pai De apenas... Nasceu quando? Ontem? Ante ontem? Ontem Quer dizer É um dia como papai Embora ele já fosse pai de uma outra De um outro menino, né? De um menino Agora nasceu a menina, né? E aí? Vamos trocar a fraternidade aí? Vai trocar a fralda ainda hoje? Ah, tem que ir, né? Senão a dona lá já... A dona em casa Cara, mas 22 anos Dois filhos já Como é que é o Adriel? Te resume assim É um cara responsável É um cara que Pra ser goleiro do Grêmio Tem que ser meio maluco Ou não? Não, isso aí Isso é... É brincadeira O pessoal fala brincadeira Não, mas quem teve Leite lá como goleiro titular, rapaz Não, mas eu sou bem centrado Graças a Deus Eu tenho uma cabeça muito boa Ele tá conseguindo dormir? Tô É Foi o primeiro dia Tô sendo bem ajudado Pelo menos Tá todo mundo perto Última pergunta de minha parte O Renato já falou pra ti Tu é o titular? Não, não falou E aí? Será que ele não dança? O que será? Passa por ele Pelas mãos do Adriel E por enquanto A amostra é muito boa Verdade Bom, Adriel Foi rápido o nosso papo Nós vamos conversar mais aqui Vamos deixar o material gravado E vamos vivir E amanhã Aliás, hoje No segunda edição Tem mais conteúdo do Adriel Especial pra vocês, tá? Fica ligado Obrigadão Boa sorte Obrigado Sucesso A gente se vê amanhã Aqui no SBT Rio Grande Beijo Tchau, tchau